Alguém passa por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito, isso é preconceito, viveu tanto desprezo, que até Deus duvida E chora lá em cima, era só uma menina, que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia, não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração, pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim, me toca de calçada, só que amada é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração, pra esconder a tristeza, me toca de calçada Hoje você me vê assim, me toca de calçada, mas se soubesse o texto da história, me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia, não estava nos planos, sem vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida, e o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração, pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim, me toca de calçada, só que amada é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração, pra esconder a tristeza, me toca de calçada Hoje você me vê assim, me toca de calçada, mas se soubesse o texto da história, me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim, me toca de calçada, mas se soubesse o texto da história, me abraçava e não me apedrejava vorher, acho que não me apedrejava Vou ficar da história, me abraçava e não me apedrejava E porque as pessoas se troca de calçada, mas se não me apedre digamos Se não me apedrejava e não me apedrejo misteri